Oh Rita, sabe jogar ao Eu Nunca? O que é isto? O Nunca é assim, de um lado está a dizer o Nunca, do outro lado está a dizer o IE. Eu vou fazer uma pergunta, ou colocar uma citação, e se vocês já fizeram, portanto, isto, se nunca fizeram, eu nunca, está bem? Luís Franco Baixo está em êxtase, mas é por dentro. Está a ser castigada, acho que é. Olha, você quer ver o que é que a Rita vai fazer. Olha, por já vou-me abanar que estou a ficar cheia de calor. Muito bem, vamos lá a isto. Eu nunca menti numa entrevista. Levantem um, dois, três. Espera aí, o IE é assim, o IE é, é verdade que nunca menti. Ou eu nunca é nunca menti, nunca mentiste? Não, para quê? Tu já mentiste? Ah, eu já menti, já. Não, então é o IE, não é o IE. Tu estava a ser, tu estava a ser. Tu já mentiste numa entrevista de descontraída? Já, já, já. Eu as menti desde que entrei. Desculpa lá, menino, podes me dar um lenço, faz favor? Posso sim. Ó menino, posso dar um lenço? Mas tens que largar. Eu nunca, ai meu Deus do céu. Obrigadíssima. Te peço desculpa a todos os telespectadores. Muito obrigada. Eu nunca comi o macaco do nariz? Ai, eu nunca. Muito bem. Eu nunca estive mais de uma semana sem tomar banho? Ai, eu nunca. Ah, mentira! Olha, já estiveste. E o PZ? Eu não... Foi quando estava na Patagónia. Porque estava assim meio, meio... Mas e qual é que foi a tua situação? Quando é que estiveste? Estava na Patagónia e estávamos em total autonomia e não havia casas de banho, nada. E portanto, tivemos 10 dias a andar. Lavava-me assim nos ribeiros e assim lá, aos dentes e não sei o quê. Lavavas-te? Muito bem. Eu nunca... E isto é para quem... Pronto. Para quem já teve cães, para vocês. Eu nunca deixei cocó dos meus cães por apanhar no passeio. Eu nunca. Já. 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 Mas custa, não é? A mim me custa muito. Já deixei um cocó de propósito. Sério? E cocó de eu? Ah, era aquele que estava à frente da minha casa. Eu já deixei um cocó premeditado. A sério? Porquê? Muito rápido. Ele uma vez estava a fazer cocó à porta de um cabeleireiro e eu já tinha o saco na mão para apanhar e a senhora dentro do cabeleireiro começa a dar pontapés na montra do lado dentro a gritar eu não quero esse cão a fazer cocó ao pé do meu cabeleireiro. Quando ele estava a fazer, num metro quadrado de passeio que na verdade é de toda a gente e eu já tinha o saco para apanhar. Então eu apanhei o cocó e disse boa tarde, minha senhora. À noite ele fez cocó noutro sítio completamente diferente mas eu apanhei e fui lá deixar à porta. Um grande beijinho. Sem saco, deixei sem saco. Eu nunca, claro. Eu nunca fiz sexo num sítio público. Eu já. Que meninos, pá! Eu já. Aonde? Ah, mais que um ouvido. Cobra já. Filha, vai dormir. Ai, a última que é para falarmos de cinema. Eu nunca dormeci no cinema. Ah, já. Eu nunca dormeci no cinema. Ah, já? Já dormeci no cinema? Já. Lembram cinco filmes, não? Quase todos. Senhoras e senhores, foi eu nunca com os nossos convidados. Uma salva-me para o Cristo. Eu nunca dormeci no cinema. Eu nunca dormeci no cinema. Eu nunca dormeci no cinema. Obrigado.